O corpo do barqueiro João Xavier da Silva, de 53 anos, foi localizado por volta das 11 horas da manhã dessa terça-feira. Nós intensificamos essas buscas e durante esses três dias de buscas, com um trabalho árduo, o corpo flutuou na Praia do Cavalo, próximo ao local do acidente, provavelmente estava preso alguma galhada. João Xavier da Silva estava desaparecido desde a noite de domingo, quando a canoa que ele estava foi atingida por outra embarcação, na Praia do Cavalo 2. O barqueiro estava sozinho na canoa. Já na outra embarcação, haviam cinco pessoas contando com o piloto. Equipes de resgate dos bombeiros chegaram rapidamente no local do acidente e conseguiram prestar o socorro às vítimas. Só que João Xavier não foi encontrado. As buscas pelo barqueiro começaram no mesmo dia. Os bombeiros e a marinha fizeram uma varredura por toda a extensão do rio, próximo de onde o acidente aconteceu. Até drones com visão térmica foram usados para tentar localizar João Xavier. Assim que o corpo foi encontrado, a família do barqueiro também foi acionada e confirmaram que o corpo era mesmo de João Xavier. Assim que nós tivemos notícia via rádio que a nossa equipe localizou o corpo próximo ao local do acidente, nós já entramos em contatos familiares e os conduzimos lá para realizar esse reconhecimento. E há pouco a esposa e os filhos tiveram o local e confirmaram que se tratava realmente da pessoa que nós estávamos procurando. Os bombeiros acreditam que o barqueiro estava sem o colete salva-vidas, o que pode ter causado o afogamento dele. Os filhos sabiam bem a quantidade de coletes que ele possuía. Então nós, naquele momento após o acidente, em que não sabíamos se ele estaria no rio ou fora do rio, perguntamos aos filhos se eles poderiam fazer essa contagem do colete para saber se estava faltando ou não. Se estivesse faltando um colete, existia a possibilidade de ele estar com esse colete consigo. Mas, infelizmente, contamos todos os coletes na embarcação do senhor João. Então, muito provavelmente, ele estava sem o colete salva-vidas. Depois de mais de dois dias de buscas, o corpo do barqueiro foi encontrado próximo da Praia do Cavalo, a poucos metros de onde o acidente aconteceu. O corpo agora está aqui do outro lado do rio, para ser mais exato, no estado do Mato Grosso. Ele vai ser retirado pela Polícia Técnico-Científica, o IML. Agora, os bombeiros e a marinha fazem a proteção do local para evitar a presença de curiosos. O corpo de João Xavier foi retirado pelo IML e levado para Aruanã, onde deve ser velado. A marinha agora deve investigar as causas do acidente. O corpo de João Xavier foi retirado pela Polícia Técnico-Científica.